Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão, ok? Bom, no dia 29 de setembro de 2022 aí, ok? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ok? Pelo Brasileirão Série B aí, ok? Teremos aí Vasco e Londrina, ok? Bom, é um confronto direto aí, ok? Os dois estão muito próximos ali da tabela. O Vasco é o quarto colocado, o Londrina é o quinto colocado, ok? E o Vasco aí vai precisar vencer esse jogo aí. O Vasco vai estar jogando em casa com o apoio da sua torcida. E o Vasco jogando em casa é enjoado, ok? É uma torcida aí que apoia o Vasco aí, ok? E o Vasco jogando em casa tem uma torcida chata a se jogar contra, ok? Mas aí eu acredito que o Vasco vai vencer por conta da sua torcida, ok? Manda aí Vasco 2, Londrina 1, ok? Pra mim o Vasco vence o Londrina de 2 a 1 aí. E consegue um respiro maior na tabela de classificação, ok? Valeu! 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 Valeu!